Um casal foi flagrado pela polícia com celulares roubados, armas e drogas. Nayara, você também tem essas informações pra gente, né? Vou aproveitar aqui esse nosso contato. Isso mesmo, Anu. Esse casal, na verdade, é um casal de traficantes. A polícia descobriu depois dessa abordagem. Vou continuar conversando com o Tenente Coronel Dalbian, que ele vai trazer mais detalhes dessa abordagem, que a polícia descobriu durante a abordagem, inclusive, né? A inteligência da polícia, vocês são bem treinados pra isso, Coronel, de identificar ali o jeito, né, que essa pessoa reage à abordagem. E o jeito que esse casal reagiu, acabou entregando ele. Bom, ontem, por volta das 19h, nossas equipes do 27º Batalhão, na cidade de Bonfinópolis, ao visualizar esse casal em atitude suspeita, foi feita a tentativa de abordagem, onde, no primeiro momento, esse casal que estava dentro de um veículo, evadiu do local, onde foi feito o devido acompanhamento por parte das nossas equipes, e eles foram alcançados logo em seguida, onde foi realizada a abordagem à busca veicular. Nessa busca veicular, encontramos um aparelho celular roubado e já pequenas porções de drogas. Ao fazer uma entrevista ali, a mulher assumiu que, na sua residência, havia outros objetos ilícitos. Foi feito ali o deslocamento até a residência, a entrada no imóvel, onde foi encontrado três armas e várias porções de crack, cocaína e maconha. A polícia conseguiu identificar como que era essa distribuição, se tinha ali algum caderno de clientes, alguma ficha desses clientes, como que eles faziam essa entrega da droga? O crime de tráfico de drogas estava bem caracterizado pelas diversas porções de crack, cocaína e maconha que foram encontradas no local, bem como uma balança de precisão e também R$ 1.040,00 em espécie. Então, é um casal de traficantes que estava na prática do tráfico de drogas. Eles já tinham passagem, Coronel? Segundo levantamentos preliminares feitos ontem no sistema, nós não encontramos nenhuma passagem. Pois é, e aí os dois, né, indo para esse mundo do crime, a mulher junto também ali. Ela chegou a falar, a polícia chegou a perguntar se eles estavam juntos há muito tempo, se ela começou a traficar porque estava num relacionamento com ele? Bom, pelo modus operandi ali desse casal, certamente os dois participam ativamente do tráfico de drogas. Tá certo, Tenente Coronel Dalbihan, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho da polícia que você viu, né, Manu? Durante uma abordagem de rotina, isso é muito comum, a polícia identificou ali, né, na verdade, uma reação de nervosismo desse casal e acabou sabendo que eles eram, na verdade, traficantes. Na casa, encontraram várias drogas, além de três armas. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo pra gente, 8 horas e 13 minutos.